Margem da BR-381, né? Cápsulas de munições de pistolas foram recolhidas pela Polícia Rodoviária Federal próximo ao corpo. O Marcos Lessa tá de volta com detalhes aqui, né? E quando é que foi encontrado esse corpo aí, Marcos? Pois é, Nico. O corpo desta vítima foi encontrado no início da manhã de hoje, no trevo de acesso ao distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo, próximo às margens da BR-381. A Polícia Militar Rodoviária é quem fez o registro desta ocorrência. Bombeiros também foram acionados e, ao chegarem no local, encontraram o corpo da vítima sem vida. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, há indícios de execução, isso porque cápsulas de munição de pistola foram encontrados próximo ao corpo da vítima. Até o momento, não há informação sobre a identidade desta vítima que foi encontrada às margens da BR-381, próximo ao trevo de acesso ao distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. Nico, eu volto com você. Pois é, Marcos, mas não é só particularidade de uma região, né? É toda a nossa área de cobertura, infelizmente, né? A gente estava falando de um corpo encontrado na rodovia 381, né? A gente vai mudar de região, mudar de repórter, vai falar de zona rural, né? É, na região norte.